Música Boa tarde Brasil, boa tarde mundo! E aí pessoas, todo mundo bem? Olha só galera, hoje eu vou filmar pra vocês aqui, acredito que seja o último ou penúltimo vídeo dessa série Fazenda Rancho Belo à Vista aqui no município de Medeiros Neto, Bahia. Vou mostrar hoje a casa, né, a casa aqui da Bel, que foi a primeira casa que foi construída aqui na Fazenda, que hoje fica à disposição pra hospedagem, eu estou hospedado nela, vou mostrar o quarto que eu estou logo logo. E aí com uma boa casa da roça a gente começa por onde? Pela cozinha, né? Vamos lá criar mais uma memória pra esse canal? Partiu! Gente, logo de cara que a gente chega, aqui é a área de serviço, né, onde o pessoal cuide das coisas, né? E aí aqui tem um quartinho que é a dispensa, essa porta aqui é a dispensa, ó. Aqui é onde guarda pra guardar coisas e tal. Tem ali ovos, caipira, é o famoso quarto da bagunça, né? Ó, tudo aqui. E aí virou também casa dos meninos que eu mostrei no vídeo aí, ó. Essas pessoinhas aí, ó, tá morando aqui também, né? Aí, ó, essas pessoas, tá aí descansando agora, né, porque a Dedé vai mexer com peixe, né, e aí você já sabe, né, gato e peixe não dá certo. Aqui é a porta da cozinha, logo a chegada, aqui logo de cara, olha que maravilha aqui, ó. Aqui mora a gente feliz, graças a Deus. Gente, a cozinha é bem grande, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, é bem ampla. Aqui tem uma bancada maravilhosa, essa bancada com essa cor aqui muito bonita, que eu achei muito linda, ó. É. A Dedé tá aqui até preparando um peixe aqui agora, ó. Vai preparar aqui um salmão, com camarão. Maravilhoso, ó. Então, gente, aqui a cozinha é maravilhosa. Olha só essa janela aqui, ó, que já dá vista lá pro Pomar. Maravilha. Adoro almoçar aqui, ó, de frente pro Pomar. E aqui o fogão, a gás. Essa mesa maravilhosa de madeira, né? Coisas da roça, olha que linda. Então, gente, olha essa porta linda. Essa porta é muito linda. Muito bonito. E aqui dá pra... A área lá fora, ó. Mostrar pra vocês lá a área. Aqui tem uma rede. Aqui tem uma cozinha de roça, né, ali, ó. Um fogãozinho a lenha. Mas que esse fogãozinho a lenha não tá usando no momento, né? O pessoal... A Dedé cozinha mais a gás, né? Mas aqui tem um fogãozinho a lenha. Cada alguém queira ver. Ah, eu queria experimentar cozinhar no fogão a lenha. Tem o forno também. Tem uma outra cozinha aqui fora. Aqui continua a área de serviço, ó. Lugar pra estender roupa, né? Então, eu falei com vocês aí no vídeo que a casa é toda rodeada por essa varanda maravilhosa, né? Que vocês viram aí no vídeo anterior do jardim. Aqui é o resto da varanda, né? Um freezer ali. Aí aqui na área também, ó. Gente, é varanda, mas a gente costuma falar área aqui, né? Pra quem bebe muita cerveja, tem um freezer aqui, se quiser trazer cerveja, né? Apesar que lá no outro bar também, acho, não sei se tem. Ó, tem uns sofazinhos aqui que a Dedé faz, né? Que ela é artesã também. É uns pezinhos de porta. Então, essa porta é linda, né, gente? Adorei essa porta. Olha só que maravilha. Ó, a casa aqui toda é telha colonial. A Bel fez questão de não colocar... Ela disse que não quis colocar forro na cozinha. Porque o ar fica mais arejado, é verdade. Aqui, gente, é fresquinho, tá? Aqui tem o quarto. Um quarto que o pessoal quase não usa, esse quarto aqui. Ó, quarto aqui mais simples, né? E aí, mas aqui também tá pra aluguel. Tudo aqui tá pra aluguel, tá, gente? Tudo é combinar. Tudo. Adoro esses quadrozinhos, ó. Que coisa mais linda. Deixa a casa mais bonita, né, gente? Mais aconchegante, ó. Ó, que lindo. Armáriozão ali, grande, bonito. Então, é isso. Aí, logo aqui de cara, tem esse corredorzinho e tem um banheiro aqui. Vou mostrar pra vocês aqui esse banheiro social. Tô mostrando pra vocês porque aí, você já sabe que vão encontrar aqui, ó. Todos os banheiros tem um móvelzinho. Bacana, né? Chuveiro quente. Banheiro bem espaçoso, ó. Um box bem grande, viu, gente? É, gente. É aquele que eu falei. É aquele que eu falei. Você vem pra roça. Você vem pra roça, mas... Isso aqui, principalmente pra aquela galera que gosta de roça, gosta de fazenda, gosta de interior, mas gosta de coisa, assim, sofisticada também. Então, assim, é uma roça bem sofisticada, digamos assim, né? Ó, o espelho aqui no corredor. Aí, aqui, ó, já dá de cara. Olha só, já tem um quadro lindo aqui também. Olha só que maravilha esse quadro também. Olha sobre tela. Pode passar, Ray. Um quarto maravilhoso aqui, ó. Lindo, olha só. Bem grande esse quarto. Olha só que lindo, ó. Já que pronto, ó. Bem aconchegante. Gente, aqui tudo é aconchegante. Um guarda-roupa bem grande aqui. E aí, nesse quarto, uma suíte, né? Tem um banheiro aqui, ó. Um banheiro grande também. Muito lindo, gente. Ó. Aliás, tudo aqui na fazenda, gente, a Bel fez de uma forma muito, assim, com muito carinho, né? Mas foi aquilo que ela mesmo falou lá no vídeo, falando sobre a área de festa, né? Porque tudo aqui ela fez pensando no conforto da família dela, né? Ai, gente, essa cama, esses colchões são deliciosos. Então, olha a janela. Ó. Olha só. Já para se acordar de manhã, você abre a janela e, ó. Olha a vista. Aí, ó. Logo aqui, ó. Verde para tudo quanto é lado. Tudo maravilhoso. Um cantinho aqui, para conversar, para sentar. Tapetezinho no chão, para quando levantar. Gente, tudo feito com muito carinho. Então, a Bel fez pensando na família dela. E agora está à disposição para outras famílias também. Muito amplo, muito grande. Tá vendo, ó. Tudo muito amplo, bem... Bastante grande. É uma casa super aconchegante, tá? Aqui a sala, ó. Televisão. Aí, aquilo que eu falo, ó. Você sempre olha. Sempre tem um verde no horizonte, ó. Ó, que maravilha. E o clima, canto de pássaros. Gente, até as cores da parede, ela escolheu uma cor tranquila, uma cor gostosa. Sabe? Um sofá que costuma... Um sofá aqui bem fofinho. Ó. Essa porta maravilhosa, que abre uma porta grandona. Acho que é mais de um metro de largura. E aí, quase, acho uns dois metros de altura. Que faz a casa parecer maior ainda. Porém, faz parecer maior, porém, muito aconchegante. Gente, aqui é o jardimzinho que eu já mostrei para vocês. Aquela paisagem maravilhosa para tudo quanto é lado. Essa planta linda que eu mostrei para vocês. Deixa eu mostrar ela de longe aqui para vocês verem. Já, já, eu vou mostrar para vocês o quarto que eu estou dormindo. E aqui... Ali, foto da família da Bel. Ali, tem uma fotinha ali. E aqui é um outro quarto também, que está à disposição, ó. É um quarto que a Bel usa como closet. Tem bastante coisa aqui. Mas também está para aluguel. Aí, ó. A janela. Deixa eu abrir aquela janela para vocês verem. Está tudo quanto é lado. Verde, verde. Paisagem, natureza. Tudo aconchegante. Tudo muito gostoso. E é aquele que eu falei com vocês. A fazenda, praticamente quase toda, está para aluguel. E aí, tudo é o combinar. O que você quer para o seu momento. Você quer usar a barraca. E você quer ter acesso à piscina. Ah, você quer ter a casa. Ter os quartos que são mais aconchegantes. Para quem não gosta de ficar no mato, na barraca. Tem para todos os gostos. A Bel foi muito inteligente. E ela fez a fazenda ficar de uma forma que dá para atender todo tipo de gente. Todo tipo de gosto. Todo tipo de personalidade, digamos assim. Vou continuar mostrando para vocês aí, ó. Esse quarto aqui que ela usa como closet. Mas também é um lugar que dá para dormir. Ó. Mais paisagens. Mais plantas. Mais verde. Som dos pássaros. Que é maravilhoso. Esse quarto aqui, por exemplo, ele é o menor. Mas eu acredito que ele caiba aqui umas três pessoas. Por conta que aqui tem muito armário, né. Então, aqui deve caber umas três pessoas ou duas pessoas. Vai depender de como a pessoa gosta de ficar. Mais espaçosa. Ou não tem problema. Quer economizar. Quer dormir juntinho. Duas pessoas. Três pessoas. Cabe aqui nesse quarto. O desse quarto aqui, ele tem bastante armários. Eu não sei caso alugue esse quarto aqui. Como é que seria? Acredito que a Bel tiraria as coisas delas daqui, né. Já tem uma cama com dois colchões aqui. Aliás, dá para colocar mais um colchão no chão. Isso tudo depende, gente. Tem gente que gosta de ir no chão, né. Se for um grupo grande, até a sala também é grande. Esse sofá também, ele é retrátil, né. Ele aumenta. Então, dá para fazer uma cama aqui também. A sala muito gostosa aqui. Vou mostrar mais uma vez para vocês. E aqui está o quarto que eu estou dormindo. Deixa eu mostrar para vocês. Ah, é delicioso esse quarto, gente. Olha aqui, tem até minha toquinha já ali. Ó, maravilhoso. E o mais gostoso é que a Bel soube, né, colocar aqui na decoração arte. Que é muito lindo. Olha só, que legal. Isso aí, esse quadro. Aqui está meus apetrechos de gravação. Tem mais um quadro super bonitinho aqui, ó. Maravilhoso. Ó, essa cama. Gente, as camas, os colchões são muito gostosos. De ótima qualidade, tá. Nossa, minhas costas estão super agradecendo. Tem um quadro lindo aqui. Eu acordo de manhã já com esse quadro lindo ali, ó. House of Orquídeas. Que eu acho que é Casa das Orquídeas, né. Linda demais. Ali um armáriozinho que eu estou usando. Não vou abrir porque está bagunçado. Gente, ó, mais uma mesinha ali, ó. Com um quadrozinho lindo. E, mais uma vez, deixa eu mostrar para vocês. Olha o capricho. É sempre assim, gente. Tudo arrumadinho. A Dedé arruma todos os dias com o maior carinho. Ó. E aí? Ventilador de teto. Mas tem outros ventiladores também. A parte aqui, ó. Olha que delícia. Que é, para mim, o principal, gente. Eu acordo de manhã, eu venho aqui nessa janela, regando essas janelas e, ó. Aí, eu venho ouvir o som dos pássaros. De vez em quando, a gente ouve o barulhinho de uma moto, de um carro passando lá na pista, lá embaixo. Mas, geralmente, aqui, ó. O som da natureza. Aqui, as plantas tampam um pouco a paisagem. Mas é porque também aquela paisagem ali é de outra roça. Não é tão bonita quanto as paisagens dos outros lados. Gente, mas é, ó. Tudo maravilhoso. Então, gente. O mais gostoso aqui é que você está numa casa com sofisticação e, ao mesmo tempo, está em meia natureza. Fazenda, né? Um espaço rural, né? Digamos assim. E aqui, ó. O mais gostoso, que tudo é muito confortável, né? Ah! Mas é aquilo, né? Que eu falei com vocês. A Bel fez tudo pensando na família dela. Então, você sabe que quando a gente faz pra nossa família, a gente faz com amor, né? E agora, ela fez outra casa lá, perto da piscina, que está lá no vídeo, que está aí na série do Espaço de Festas. Lá tem duas suítes e é onde ela fica com os filhos e o marido dela. E a casa aqui, essa casa azul, ela deixou à disposição pra aluguel. Então, mas a primeira casa era aqui. Não tinha aquela de lá no início. Ela fez primeiro essa, depois a de lá. Então, a daqui é tão confortável, tão gostosa, que nem dá vontade de ir embora daqui, gente. Eu já estou há mais de... Mais de uma semana aqui já. Tem uns 10, 11 dias, na verdade, vai fazer hoje. Que eu estou aqui... Ai... Ela falou que eu podia ficar aqui uns 20 dias, mas a gente precisa ir atrás de novas histórias, né? Mas, ó... Olha que maravilhoso, gente. Estou tomando cada minuto aqui. Tudo muito gostoso. E vamos lá, continuar conhecendo essa casa maravilhosa. Estou tomando cada minuto aqui. You know me, I won't be surprised If you leave, I'll wear a disguise Darling, don't you wait for me Tonight I won't be coming home for you Mostrei aí um pouquinho dessa casa maravilhosa, super aconchegante, né? Eu sempre falo isso, gente, porque realmente tem que estar aqui pra você ver o quanto é gostoso estar aqui. Por exemplo, eu estou aqui agora, ó, e olha só a vista. Vou mostrar pra vocês a vista que eu tenho daqui sentado no sofá aqui na sala. Eu tô aqui na sala, ó. Mostrar a vista pra vocês aí. Se bem que na câmera aí não dá pra ver tão nitidamente como dá pra ver daqui por conta da luz do sol. Mas lá dá pra ver a paisagem, dá pra ver o pasto, lá longe, as vaquinhas, árvores. É uma das coisas mais gostosas aqui da fazenda, é isso. É estar sempre com paisagens belíssimas, né? À vista. E principalmente porque em volta da casa toda tem árvores, né? Tem o pomar. A Bel fez o pomar dela aqui em volta da casa. O clima ficou muito gostoso, sempre bem fresquinho. E fora que tem fruta pra tudo quanto é lado, né, gente? Outra coisa importante se dizer, que não posso esquecer. A água da fazenda é toda de poço, né? Daqui da fazenda mesmo. Num pocinho que tem lá, num poço grande na verdade, nem pocinho não. Poção lá na beira do riachozinho, né? Que inclusive tem aí no vídeo que eu fiz com o Will, filho da Bel. Então a Bel disse que levou a água daqui pra ser analisada. E ela disse que faltou 1% só pra água ser considerada mineral. Então assim, tudo que é saudável. Tem uma horta maravilhosa aqui com legumes e com verduras 100% orgânico. A água da piscina também é do poço. Então aqui, é saúde, bem-estar, qualidade de vida, gente. Então, vocês, mais uma vez, eu repeti. Vocês que querem passar um momento gostoso com a família de vocês, ou até mesmo sozinho, tá precisando dar uma relaxada, uma descansada, né? Ou em grupo, família, namoro, ó. Ou grupo da igreja, de qualquer lugar. Procure aí, ó. Deixar mais uma vez aqui o Instagram da Fazenda Rancho Bel à Vista, aqui no município de Medeiros Neto, Bahia. Mais um episódio aí pra essa série Fazenda Rancho Bel à Vista. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho